Voltamos, voltamos gente, botar aqui minha música favorita nesse jogo, eu vou deixar essa outra minha música, vamos ver Sonic pronto pra acabar com a sua vida, aqui é o Sonic que manja do rap, entendeu, trocadinho, é engraçado mesmo Margin Sonic manja do rap Ah, esse aqui é médio pô, quando eu ouvi o nome dessa música eu pensei que era difícil, mas é médio pô Hum, ela é boa Deixa eu botar só um pouquinho de som Se o jogo tiver um pouquinho largado gente, deixa pra lá, que é coisa do aplicativo que eu uso pra gravar Até agora gente Acho que não errou nenhuma gente Acho que é bom É, vai gostar mais ou menos? É Droga Errei duas No braço que eu sou aqui Ô Vini, é porque o celular tá no meu braço pra sair seu áudio legal, entendeu Nossa S preguntar E aí você nossapp Nossapp Só do erro Ele tá Pra sair seu áudio bem Ô Vini, para de falar, no celular quando você fala faz vento, aí encosta meu braço, aí fica difícil Espero que não dê copyright Qualquer coisa que dê copyright Ah, o Magic Sonic manja do rap, não Já volta, oi gente, voltamos É É Eu não sei Tá, pega Tá, pega Tá, pega Tô ganhando até, véi. Ô Vini, meu celular não tá no braço, tá embaixo do meu braço, aí sai vento quando você fala, aí incomoda, aí costa o meu braço. Tô ganhando até, véi. 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 Oi, gente. Pelos pés, vocês conseguem ver que personagem eu tô usando? Agora já foi. Essa música é muito boa, véi. Ela só começa um pouquinho baixa. Tô ganhando até, véi. 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 Tchau. Tchau. E aí, agora que eu percebi... Ô gente, o Eterled fugiu pro meu Wii, velho. Ele fugiu pro meu Wii, por quê? Ele fugiu pro meu Wii, por quê? Fabiano, olha aqui. Esse bicho aqui fugiu pro meu Wii. Tipo isso. E deu empate, Miguel. Bom, ninguém errou. Deu empate. Tá. Ô gente, agora eu vou mostrar que... Mas se a partida fosse de score, eu teria ganhado, porque eu fiquei com mais score. Meu Deus. Olha, ô gente. Aqui, eu vou mostrar como é que muda as setas. Vocês chegam aqui... Ah tá, só funciona. Isso aqui só funciona pra computador. Você chega aqui, você clica em... Options. Depois vocês clicam... Vocês escolhem as letras que vocês querem. Pra apertar. Tipo assim... A Left é a A. A Down é a S. A Up é a K. E a L é a E. E a Right é a L. Entendeu? Aí fica bem fácil, gente. É um jeito que eu faço. Isso aí só complica as coisas. Pra mim, é... Fica até melhor. Já volto. Voltamos. Voltamos. Ei. Cadê ele? Eu tô com o mesmo personagem, mas eu não sei que personagem Vini tá. Não fala. Não fala, Vini. Não fala. Não. Mas sério, Miguel. Eu ia falar. Eu ia dar uma dica aqui um pouco. Mas não vou poder fazer aquela... Vamos lá. Já chutaram. Que personagem é? Oh... Ficou difícil. Tá pego, não errou nenhuma Essa música pra mim é a mais difícil dessa LED Tá pego, não errou nenhuma Tá pego, não errou nenhuma Tá pego, não errou nenhuma A última música da LED é muito boa Pronto Deixa eu ver se tá gravando Ah não, tá gravando, ainda bem Vamos lá Agora só espera Push mortal Eu acho que a segunda música será já mais difícil, né? É muito difícil Eu acho que a segunda música será já mais difícil Eu acho que a segunda música é muito boa Eu acho que a segunda música é muito boa Boa Ainda tem mais duas, quer que a gente faça mais? Voltamos Voltamos Ae gente, tô aqui Voltamos Não 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 Como? O Pato Maloqueiro Careiro Ele vai vencer Ele vai vencer Eita Eita Pega Não errei nada Menor Não 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 Eita Até que essa música é de boa E 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 até que essa música é de boa Tá, pega! Meu Deus, até lá está bugado E aí 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 E aí